Eu argui na defesa, não foi acolhido, seria estranho que eu não fosse à justiça, não é verdade? Vocês mesmos me perguntavam durante a semana inteira quando que eu iria à justiça, eu diria no momento oportuno, eu nunca disse não irei, claro, ou seja, não é uma avaliação política que nos leva à impetração desse mandado, o que nos leva é uma convicção de que houve uma violação do devido processo legal, e seja qual for a decisão da Câmara, e que vai, caso aprovada, orientar eventualmente uma decisão do Senado, tem que ser praticada com base nos estritos termos legais. Então não passou por nenhuma avaliação política, mas de respeito a direitos.